Aqui, vamos soltar essa abraçadeira Capa removida Fala doutores Esse carro Já foi trocado o rolamento de alternador Ele passou em um local, acho que um eletricista Trocou o rolamento de alternador Mas continuou um barulho na frente No motor, então ele veio até aqui Uma das coisas que acontece No motor Fire É as vezes o uso de óleo incorreto A falta de troca em prazo Correto Ele chega a ter entupimento Na linha de entrada, no captador No pescador de óleo E ele faz um ruído de bombeamento De óleo, a bomba trabalhando Em esforço Para bombear o óleo Então, esse ruído aqui Pode ser que seja, a gente ouve um barulho De rolamento Pode ser que seja bomba d'água E tensor, de início O cliente chegou solicitando A troca da bomba d'água Então, já separamos até um kit automix Porque para trocar a bomba d'água Nós trocamos também O kit de distribuição Então, vou fazer um teste aqui Primeiro, removendo a correia do alternador Não sei se no vídeo vai ser possível ouvir Mas é audível um barulho de rolamento Assim como um barulho Como se fosse correia esticada Vou remover a correia Para ver se continua E aí vamos ouvir o barulho Continua o ruído É, tem vises que apertam demais, né? Bomba d'água 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 Temos a ferramenta de PMS Essa ferramenta Inclusive se você girar essa ferramenta Trabalha Fire e trabalha o EVO Fire, Fire e EVO Mas eu vou fazer o PMS Eu prefiro fazer aqui Então giro para a esquerda Vou voltando para a direita Eu marquei no zero O ponto que o pistão chega mais alto Então deixei o zero do relógio comparador Onde ele chega mais alto Tirando o tensor Atenção para o seguinte Essa porca não é uma porca comum É uma porca altotravante E esse aqui é um tensor fixo Esse carro é 2010 Soltar a polia Preço atenção no seguinte O sensor de fase vai trabalhar no centro Quando ele estiver no ponto Ele vai dar centro Porém essa polia aqui É uma polia que aceita Uma variação Então ela aceita Uma certa variação Você tem aqui um rasgo chaveta pequeno E aqui um rasgo grande A gente já nota aqui Além do excesso de silicone Um vazamento Vamos sacar o retentor É muito importante Olhar a qualidade A condição do eixo Mostra a folga dela Toma 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 Bomba nova, automix Um detalhe aqui interessante que ela é fabricada no Brasil Sobre junta e silicone Pode usar o silicone? Olha, depende muito disso aqui Sinceramente, vamos ser bem sinceros Depende muito dessa região aqui Essa região Se essa região estiver completamente lisa Não tiver problemas A vedação é feita somente com a junta Então não tem necessidade de aplicar nada Mas eu não vou falar mentira Aplicamos sim, às vezes, silicone Quando ele está ruim, a gente aplica silicone aqui Não é o caso desse Está vendo lá? Não é o caso desse Vou terminar a sepsia desse local Ainda vou passar a escova aqui Então, se for usar o silicone Utilize um silicone de qualidade Esse aqui, 320 graus Celsius Para que ele esteja acima da temperatura do motor Aplicação de silicone O que eu prefiro? Não gosto desse biquinho É bom, mas eu prefiro o meu aplicador aqui Por que? Por trás aqui Quando eu venho por trás aqui O bico do silicone Já encaixa aqui Eu preencho a seringa É uma seringa sem borracha Essa aqui já deve ter sido usada umas 20 vezes E dá para ver que aqui está chanfrado Para facilitar a colocação A aplicação do silicone Seria um filme simples Aqui entre a junta e o bloco Ou, se você preferir nem colocar a junta Já é opção sua A recomendação é usar somente a junta Porque ali não está ruim Mas sim, eu entendo quando está ruim E eu entendo também a possibilidade De colocar o silicone aqui Deixá-lo secar Por que eu não vou aplicar? Porque se eu aplicar Eu tenho que esperar o tempo de cura do silicone Então se eu aplicar aqui Assim que eu montar Eu vou ter que esperar o tempo De cura desse silicone Da mesma forma Quando você aplica aqui E passa uma espátula O pessoal aplica e passa uma espátula E aí tem que esperar a cura do silicone Eles passam a espátula Tirando as irregularidades Os furinhos que possam ter aqui As cavitações Esse não está ruim Então, vou evitar o silicone Até para agilizar a minha montagem A sprinter saindo Esse aqui Encostei Minus Retentor novo aplicado Atenção para o seguinte Carro 2010 Estava com esse tensor, né? O tensor que vai entrar Esse tensor aqui O automático Então, para saber Eu mandei essa dúvida Para o Mecânico Pro E no Grupo Mecânica Brasil Então, explicações Do Marco Cunha Do Sidmar E do Jefferson Melo Do Curi Olha o estúdio Estúdio grande Pelo ano do motor Também ano do veículo Então, tensor automático Então, tensor automático Inclusive, esse tensor é mais fácil De trabalhar De fazer o acionamento Correto Da forma correta Do que o tensor Manual O tensor manual tem uma ferramenta Com um peso Que vai aqui Esse aqui É só usar a seta E fazer o alinhamento dele Ali embaixo Minha recomendação Para a instalação Da polícia E que muitos outros fazem Deixe Para a direita Lembrando Que lá também Virar para a direita Para atingir o PMS Ferramenta de trava Instalada lá atrás Colocação da correia Eu troquei aquela correia Aquele kit Estava com Uma correia maior Que é do motor 1.4 Passei a correia Por lá Então, direi tudo para cá Passei a correia por lá Joguei ela no tensor aqui Apoiei ela aqui E Correia montada Agora Tensionar a correia Correia montada Lembrando Que a polia está solta ainda Então, quando eu tensionar a correia Lembra que eu joguei tudo para cá Ela vai voltar um pouco Eu vou começar ajudando o tensor Então, aqui eu vou acionar o tensor Até ele chegar na posição Depois eu mostro para vocês a posição Vejam que a correia vai puxar a polia para trás nesse momento Está na posição Está na posição Ou próximo da posição Eu vou apoiar com a chave Deixo ele encostado Confiro a posição Vou mostrar para vocês aqui Vou mostrar para vocês aqui a posição do tensor É só usar aqui E essa lente vai dar O tensor alinhado Bom Remover a ferramenta Tirei a ferramenta lá atrás Procete 15 longo Aí Aí sempre tem que dar torque Nunca deixar um tensor sem torque Ferramenta Ferramenta de trás removida Ferramenta Está fora Ferramenta dianteira removida Vamos dar duas voltas no motor Chegou no PMS Ferramenta Ferramenta entrou lá atrás PMS Ferramenta Encaixou normalmente lá atrás Está Ponto mais alto Só conferir o tensor para vocês verem Só passar para o 06 Para vocês conseguirem ver o tensor aqui Manteve a posição Outro detalhe a ver é esse aqui Olha o que aconteceu aqui Acabou ficando no centro Então O sensor Aqui vai pegar o centro Da referência Da coroa dentada O padrão aqui Pós apertado Para evitar problemas A gente usa a marca Então a gente faz a marca Pós apertado até Para verificar Mas está errado o torque Pode fechar por favor Mas está errado o torque Você deixou a ferramenta Encostar ali no final Cálculo de compensação De torque É da CalSuns Então está aqui Quem quiser Eu vou deixar o link do site Nessa fórmula Então quando você faz isso Você usa compensação De torque Aqui já não precisa Aqui a mesma coisa Que eu falo sempre do silicone Se for passar o silicone Camada fina Não precisa disso tudo Tinha preto Tinha cinza Tentaram reaproveitar O anel Então aqui A quantidade de silicone A gente tem uma limpadinha Nela Pode colocar Aí passa um óleozinho Para poder facilitar A montagem Na hora que ela for Entrar aqui Barulho Indado É Ramon Você não pode apertar Filtro com torque E capa Será que pode? Acho que o povo vai dar uma treta Se eu colocar isso no vídeo Mas vai em sua homenagem O carro vai para lavagem ainda Ele vai para o lavar jato A injeção é a 4 CF Ela vai fazer o teste Do eletroventilador Lembrando O carro vai para o lavar jato Bom, nesse caso Tem que fazer a velocidade baixa Porque o carro Sem ar condicionado O ventilador está funcionando Agora a gente vai fazer Acompanhamento de temperatura E vamos acompanhar A temperatura Somente água desmoralizada E a gente vai aguardar E depois Ele vai receber aditivo Depois ele vai receber Aditivo Na proporção correta A gente vai fazer o teste A gente vai fazer o teste A gente vai fazer o teste Obrigado.